Vamos começar então já com essa história da ex-fazenda Angela Bismarck. Uma briga em casa, o filho com o pai, nervoso, o Igor deixa a residência e vai dormir num hotel. Na madrugada uma tragédia acontece nesse hotel, o hotel pega fogo. Igor, que é esse rapaz cabeludo aqui, o filho da Angela, não consegue sair a tempo, inala muita fumaça, é levado para o hospital, mas não resiste, Igor morre. E ele tinha 30 anos, Angela não sabia que o filho tinha uma namorada e que a moça estava grávida. O bebê nasceu, o teste de DNA foi feito e comprovou que Angela é avó da criança. Angela tem vivido nesses últimos meses os dias mais difíceis da vida dela e a Fabiola tem novas revelações agora. Olha, a Angela Bismarck, hoje ela está com 56 anos, ela resolveu falar pela primeira vez da morte do seu único filho, Igor Filgueiras. Ela disse que até então poucas pessoas sabiam disso, somente a família, amigos mais próximos. Ela guardou isso? Ela guardou, ela está guardando nesses últimos meses isso dentro dela, assim, não deixou vir a público. Só agora que ela fala pela primeira vez. O filho da Angela, ele tinha 30 anos. O filho dela é com um instrumentador cirúrgico. O filho morreu depois de inalar fumaça num incêndio de um hotel em que ele estava hospedado, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A Angela contou que o filho brigou com o pai, saiu de casa, foi para esse hotel, que pegou fogo. O incêndio não tem nenhuma relação com ele. Foi uma triste coincidência ele ir para o hotel e o hotel pegar fogo. Sim, ele teve uma briga com o pai. Isso. E aí, o pai com quem ela não era casada. Ela era casada com outro, que eu já vou contar a história do marido atual aí, ex agora, né? Que também deu uma confusão. E aí, o filho brigou com o pai, falou, eu vou para um hotel. Não vou ficar mais nessa casa. Não fico mais aqui. Eu vou me hospedar num hotel e depois eu resolvo o que eu vou fazer. Aí, ele foi passar a noite no hotel e por um outro motivo, algum outro problema no hotel, o hotel pegou fogo. Sim, aí o hotel pegou fogo, ele inalou muita fumaça e não resistiu. A Ângela, atualmente, ela era casada com outro homem, há 18 anos, um cirurgião plástico. E ela conta que o casamento dela acabou depois da morte do filho. O casamento atual dela. O casamento atual dela acabou depois da morte desse filho dela, porque o marido não a apoiou durante o luto. O marido que não era o pai do menino, era o marido dela atual. Ele não apoiou a Ângela. Ela diz que o marido chutou o balde, não respeitou o momento dela, mudou para os Estados Unidos. E ela fala que ela nem o reconhece mais, o homem com quem ela ficou quase 20 anos. Mas, no meio dessa dor, desse luto, desse sofrimento, porque ela perde o filho e acaba o casamento. Tem um pouquinho de esperança na história porque ela ganhou uma neta. Ganhou uma neta. É o que ela está se apoiando no momento aí, para tentar aliviar um pouco esse sofrimento todo. O filho que morreu no incêndio tinha uma namorada, que estava grávida. Aí foi feito um teste de DNA, ficou comprovado que a Ângela é a avó dessa menininha. Então, ela está se apegando aí à neta e acabou se separando. E ela deu uma entrevista para quem falando isso? Fabiola Raipert, Hora da Venenosa. É uma história interessantíssima da Ângela Bismarck. Os nossos sentimentos a ela, perder um filho tão jovem, 30 anos. E depois acabou até o casamento dela por conta disso. E depois acabou até o casamento dela por conta disso.